Bom dia pessoal, sou o João e a talk deste ano é um pouco sobre Code Injection Attacks afetando o Web Application Framework. Eu vou pular a introdução, se alguém tiver curiosidade, depois baixa os slides e vê aí. A princípio, a ideia de Rodrigo era só falar sobre bug bounty, especialmente os casos do PayPal, da Apple, da AT&T, mas aí eu pensei que talvez ficasse um pouco receita de bolo e sugeri falar sobre Code Injection e pegar alguns casos usados em bug bounty e colocar dentro do contexto de Code Injection e aí a gente fez nesse formato. A gente ficou então, primeiro e segundo tópico, a gente vai fazer a introdução sobre Code Injection. Então, quem já tem conhecimento na área de Code Injection, talvez fique um pouco repetitivo, mas é importante a gente fazer essa introdução. Depois a gente pega um exemplo simples, ilustrativo, para demonstrar em alto nível um caso específico de Code Injection e aí o próximo caso é um exemplo mais prático, onde a gente vai mostrar código mesmo, que é um 0D no Rich Faces. E por fim, a gente conclui com miticações. Miticações, por si só, é um tema amplo, daria uma palestra apenas sobre miticações, mas a gente vai falar rapidamente sobre isso. Bom, antes de entrarmos na classe de vulnerabilidades Code Injection propriamente dito, é importante a gente situar o Code Injection dentro de uma categoria mais ampla de vulnerabilidades, que são as conhecidas como Injection. Injection, que estão aí listadas na OASP Top Team desde 2004, que vinha em sexto lugar, depois de 2007 passou para segundo e de 2010 para cá é a categoria de vulnerabilidades que ranqueia no primeiro lugar da OASP Top Team. Mas essa categoria envolve uma série de classes de vulnerabilidades, não apenas Code Injection. A mais comum geralmente é a SQL Injection, você tem LW Injection, Log Injection e aí mas dentre essas classes de vulnerabilidades, Code Injection é uma classe dentro desse escopo bem maior. E, em partes, essa categoria arranquei no Top 1, por serem consideradas vulnerabilidades fáceis de serem exploradas, são comumente encontradas, são facilmente detectáveis por um atacante. Então, para um atacante é fácil você identificar um cenário de uma vulnerabilidade de Injection e geralmente elas levam ao pior tipo de impacto técnico, seja a execução remota de código, quando você usa Code Injection, dump da base de dados, quando você usa SQL Injection, por exemplo. E aí a gente entra agora no escopo do Code Injection propriamente dito. E dentro desse escopo a definição que eu acho mais apropriada é a definição da própria CWE, ele coloca, olha, Code Injection é o controle impróprio da geração de código ponto. Então, sempre que nós tivermos, e em termos práticos que é isso, sempre que você tenha uma aplicação que tenha uma funcionalidade, seja uma feature da própria aplicação ou uma feature não esperada pela aplicação, que interprete dados como sendo código. Então, quando você tiver esse cenário de dados sendo interpretado como código, você tem um potencial, uma potencial injeção de código. Então, isso nos traduz a essa missão que basicamente nós precisamos é conseguirmos injetar dados contaminados em funções sensíveis. Esses termos, Tented Data e Think Role, eu gosto de usar sempre esses termos, que são os termos que você mais encontra na literatura, principalmente os textos mais antigos, de 2010, onde se explorava muito essas vulnerabilidades, você sempre vai encontrar essa tecnologia, Tented Data, Think Role ou Think Functions. E, basicamente, você tem que conseguir colocar o seu dado contaminado na função sensível, seja bypassando validadores ou encontrando algum fluxo de execução que passe por validadores impróprios, até conseguir o seu efeito inesperado. E o que são esses dados contaminados? Bom, dados contaminados são todos aqueles que provém de fontes não seguras, um trusted sources. Por exemplo, dados que a aplicação recebe via headers, HTTP, via parâmetros, via variáveis de ambiente, que têm se tornado mais comuns em ambientes que usam Dockers. O pessoal confia muito em variáveis de ambiente. Resposta de DNS, APIs, mas não apenas os dados que provém dessas fontes. E aí, um ponto importante, o dado que provém dessas fontes é contaminado, mas ele também é um dado contaminante. Então, todo outro dado que entra em contato com dados contaminados, torna-se também um dado potencial para exploração de um cold injection. A gente vai ver isso na prática mais adiante. E, por outro lado, as Think Role, as funções sensíveis, são todos os métodos que, em princípio, não deveriam receber dados, não deveriam processar dados que provenham de fontes inseguras. Por exemplo, o método mais comumente conhecido é o Evolve, em que ele tem a capacidade de transformar dado em código. E aí você tem vários exemplos de Think Role utilizados em diferentes linguagens. Evolve, ExtensiveVol, GetValue, Evoke, FromString, PartExpression, operações que criam sockets, operações em arquivos. O último exemplo é o exemplo de Rob and Rails. Então, sempre que você tiver uma função dessa, uma função sensível, que só deveria receber dados seguros, mas você consegue alcançá-las com seus dados contaminados, você tem, mais uma vez, lá um cenário de cold injection. E aí a gente reduz tudo isso, simplifica todo esse modelo para um caso, para esses três pontos, para essas três condições. Então, se você quer procurar, investigar um framework, uma biblioteca, a fim de encontrar uma vulnerabilidade de cold injection, você pode dividir em três pontos. O primeiro ponto é encontrar um input em que você possa inserir dados contaminados, sua Tainted Data. E o segundo ponto é você encontrar uma função sensível. Então, tendo essas duas peças do quebra-cabeça, um ponto de injeção e uma função sensível, aí vem o terceiro ponto, que por vezes é o mais desafiador, que é encontrar um fluxo de execução que leve o teu dado até aquela função sensível. E aí você fecha o ciclo e resulta no código sendo executado. Aqui eu trouxe só algumas outras definições mais específicas do CWE, mais relacionadas com Java e PHB, que são os casos mais comuns. Apenas para referência. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, alguém levanta a mão que eu reduzo o ritmo. Como eu trouxe muitos slides, eu estou tendo uma avançada nas partes menos importantes. Bom, e onde nós podemos encontrar essas vulnerabilidades? São realmente vulnerabilidades comuns? Cold injection é uma classe, uma categoria de vulnerabilidades muito batida. Mas nós ainda podemos encontrar essas vulnerabilidades em praticamente todo o framework moderno de aplicação web. Nós podemos encontrar Cold injection. Ele está relacionado, está muito intimamente relacionado com a função dos frameworks. Então, aqui alguns exemplos, Spring Framework, Struits, .NET, Django, Sim Framework, RichFace, PrimeFace, Rails, MyFace, Node.js. Todos esses frameworks já sofreram com vulnerabilidades de Cold injection e, potencialmente, vão continuar sofrendo por muitos anos dessa classe de vulnerabilidades. Então, só para colocar isso ao longo do tempo, para nós visualizarmos como isso é realmente espalhado, é comum, nós temos aí desde a década de 90 que essas vulnerabilidades de Cold injection são exploradas em explorações de corrupção de memória. Por exemplo, quando nós tínhamos Smash Stacking em que você injetava dados na HIP, conseguia, por exemplo, sobrescrever a stack adjacente, sobrescrever o endereço de retorno, fazia a aplicação retornar para um dado que você injetou na HIP, e aí você tinha em Cold injection. E isso foi resolvido na época, essa classe de vulnerabilidades, na época foi resolvido principalmente com proteções a nível de compilação, de arquitetura, você tem um NX-Bit, você tem stack guard, e aí você pegou essas vulnerabilidades de Cold injection, colocou numa caixinha de sol, isso aqui está resolvido. Obviamente surgiram outras técnicas como Cold reuse attack, Returning to Lipsy, Return Oriented Programming, mas aí você não tem mais Cold injection, você tem Cold reuse attack. O problema é que nas aplicações web, nós ainda estamos vivendo o que ocorria na década de 90. Então, nós tivemos um boom dessas explorações ainda em 99, 2000, que surgiu em aplicações PHP. Em 2006, nós tivemos o caso do Robin Rails. Em 2007, foi o primeiro caso de vulnerabilidade pública, pública de Cold injection, que leva à execução remota de código, afetando os Truth Framework, que por muitos anos foi o framework mais utilizado por vendors para aplicações corporativas Java. E aí, depois dessa de 2007, o Meder Kidiraliev, na época já era engenheiro do Google, continua lá até hoje, ele trouxe uma série de outras vulnerabilidades, afetando o Spring Framework, o Stude Framework, o Sim Framework. E é interessante notar que essa vulnerabilidade que o Meder publicou em 2010, no Sim Framework, foi utilizada este ano, pelo Orange Design, naquele ataque ao Amazon, que ele apresentou na Black Hat esse ano. Basicamente, a novidade é que ele conseguiu fazer um bypass no proxy reverso, para conseguir fazer um HTTP GET interno, no servidor interno, e usou essa vulnerabilidade de 2010 para explorar o Amazon, a AWS, agora em 2018. Então, assim, essas vulnerabilidades estão aí há muito tempo e vão ficar ainda por muito tempo, e ainda há muito que vir. Em 2015, James Kettler estudou vulnerabilidades de code injection, principalmente em frameworks de gerenciamento de templates, template engines. E aí ele chamou tudo isso, colocou numa caixinha e disse, olha, o nome disso é server-side template injection. Mas, na realidade, isso aí vem de muitos anos. E, por fim, em 2017, nós tivemos aí um caso bem notório, que foi o leak da Equifax, que também foi explorado via vulnerabilidade de code injection. Alguns pensam que foi deserualization, mas não foi deserualization, foi um code injection lá no Equifax. Mas, por que essas vulnerabilidades são tão comuns e estão aí há muito tempo? Esse gráfico também é de Meder, do Antalk dele, na Troppers, 2010, e ele já colocava, olha, o problema é que os frameworks, eles estão tirando a complexidade das mãos dos usuários e trazendo a complexidade para os frameworks. Esse é o objetivo do framework, é ter essa complexidade da mão do usuário. Mas, quando eles fazem isso, eles precisam ter um código relativamente complexo, porque o framework precisa ser genérico e flexível o suficiente para funcionar em diversos cenários. Então, quanto mais complexo o código, maior a suscetibilidade dele ter vulnerabilidades. E a gente tem aí um outro gráfico, agora mais recente, de 2018, em que a Sankaya Sharma fizeram um estudo e apontaram, olha, a cada uma biblioteca que você adiciona no seu projeto Node.js, nove outras bibliotecas são inseridas por transitividade, sem que você saiba disso necessariamente. No caso de Java, cada uma biblioteca, outras quatro são inseridas. Então, por exemplo, quando o ECFAX foi afetado pela falha no Struts, na realidade, a falha não era no Struts, era em uma outra biblioteca que o Struts usa, que era uma biblioteca da Jakarta multiparse. Então, você vê, o ECFAX foi afetado porque usa um framework Struts que usa uma outra biblioteca. Então, você tem essa transitividade, e uma vulnerabilidade em um desses componentes vitais leva a sua aplicação a estar vulnerável também. E aí a gente resulta nesse gráfico, em que seu código está lá em cima, o código customizado, e você tem abaixo dele uma série de bibliotecas, de frameworks, de plataformas, e muita parte do trabalho dessas outras camadas é código que gera código. O framework faz isso muito comumente. Ele precisa ser flexível, ele precisa ter a capacidade de gerar código dinamicamente. Esse é um dos principais papéis do framework. E o problema é que quando você tem esse código que gera código, e que é controlável pelo usuário, muitas vezes, por uma linguagem Turing completa. Então, você tem, por exemplo, um framework, um framework web que iria exibir o nome do usuário lá. Então, o desenvolvedor tem uma linguagem como a spell, que é um expression language, ou dnl, em que ele iria usar lá, olha, user.name, para que isso dinamicamente fosse traduzido para o nome do usuário, em tempo de execução. O problema é que essa linguagem, essa expression language que ele usa, esse user.name, é uma linguagem Turing completa, na maior parte dos casos. E, por ser uma linguagem Turing completa, comprovadamente, você pode fazer qualquer coisa que uma máquina de Turing pode executar, incluindo desativar as proteções de execução de código. Então, você usa o teu próprio code, código injetado, para desativar as proteções contra code injection e injetar um comando. bom, então vamos ver um exemplo. Como é que isso se traduz na prática? Esse exemplo aqui do Equfax, eu trouxe, é um exemplo bem ilustrativo, a gente usa muito figura, só para a gente ter uma ideia, em alto nível, como é que isso se dá, como é que se dá o processo também de investigar essas vulnerabilidades. E, em seguida, a gente entra no caso prático. Bom, pegando aí da descrição da CVE, essa CVE é desse pesquisador aí, NIC. Então, pegando aí, tomando essa descrição, você tem alguns pontos, alguns elementos, que nos dão informações sobre onde a gente pode começar a investigar essa vulnerabilidade, a fim de elaborar um explode para ela. Então, a gente tem aí, olha, já cada multipasse é potencialmente o componente vulnerável que é usado pelo Struts 2. E a gente tem ali, olha, isso ocorre durante a geração de uma mensagem de erro. Então, provavelmente, a gente tem uma função que gera a mensagem de erro, que é o nosso Sync Role, a nossa função sensível. E aí, a gente tem que isso é feito via Content Type, Content Disposition ou Content Length. Ou seja, potencialmente, esses headers HTTP são quem precisam levar o nosso dado contaminado. E aí, o nosso desafio agora é descobrir um fluxo de execução que, então, leve o nosso dado contaminado até esta função sensível e a gente tem a execução de código. Então, como nós fazemos isso? Qual é uma abordagem, uma das abordagens para se chegar a um resultado? Bom, basicamente, você precisa identificar no código, descompilar o código. Java, por exemplo, é praticamente open source. Você descompila tudo. Node.js, qualquer framework, você pode descompilar. E identificar todas as funções sensíveis relacionadas com geração de mensagem de erro. Que é isso aqui que nós queremos. Erro Message Generation. Então, eu tenho esses dois Sync Role identificados. E aí, a gente tem aqui um ponto de injeção onde nós podemos injetar lá o nosso content type. E aí, o que é que nós podemos fazer? Basicamente, um fuzzing. Se você injeta uma string no header de content type, você pode fazer o track de todos os possíveis caminhos percorridos por esse dado. Todos entre aspas, todos que você consiga simular. E aí, você tem em um primeiro momento que os caminhos percorridos por esse dado que vem no content type, aparentemente, não atingem, não tem um caminho para atingir o teu Sync Role. O que nos leva a concluir que, aparentemente, isso aqui está tudo ok. E aí, vem um ponto importante. Quando você analisa um fluxo de execução e chega num resultado como esse, olha, o meu dado, ele não consegue atingir nenhum Sync Role. Embora eu saia que, em teoria, há uma forma de explorar isso. Aí, é momento de a gente conversar com o nosso amigo Abu, pensar um pouco, ir para um momento, um lugar calmo. Pode ser ali, do lado, qualquer semelhança aí. E voltarmos, já com a mente renovada, fazer o garbage collector, voltar com a mente renovada. E a gente percebe que, na descrição da CVE, tem aí um stringzinho, exception handling. Reception handling é uma ferramenta, digamos assim, poderosa no uso de exploração. Porque, no tratamento de uma exceção, você tem, em outras palavras, isso se traduz no potencial de desvio de fluxo. Então, quando o teu código atinge, gera uma exception, esse fluxo que vinha seguindo, de execução normal, potencialmente vai desviar para um outro ponto do sistema, completamente inesperado, na grande maioria dos casos. Então, se nós colocarmos, por exemplo, um dado contaminado, um dado inválido, lá no conteúdo dos content type, isso vai resultar que, em um determinado ponto do código, isso aqui é o código do struts mesmo, ele vai checar se existe um string, a string multiparty form data, que está lá a nossa string, isso precisa estar aí, para que funcione. E aí, ele segue o fluxo, para um outro ponto, que é o multiparty request roper. E aí, neste ponto, caso exista um string inválida, ele lança uma exceção. E quando essa exceção, ela é lançada, o fluxo de execução, é desviado para uma árvore de execução, completamente diferente, da que você tinha mapeado anteriormente. E aí, por conta desse desvio do fluxo de execução, você vai ter aí, uma sync role, que vai receber, lá na variável mensagem, o dado que você injetou, no header content type. E como você pode injetar, uma linguagem Turing completa, no header content type, você pode desativar a proteção, contra a execução de código, dos struts, e logo em seguida, executar o código. Lembrando que, a string multiparty form data, precisa seguir ali, para satisfazer aquele if, lá atrás, e o fluxo seguir esse caminho, que nós simulamos. E por fim, a gente resulta então, na calculadora sendo aberta. E aí, esse foi um exemplo assim, alto nível, só para a gente ter uma ideia, de como é que isso se dá. É só importante a gente comentar aqui, da teoria do cisne negro, essa análise, ela teve o benefício da retrospectiva. Então, assim, depois que a vulnerabilidade é publicada, fica fácil a gente fazer esse tipo de análise. O pessoal, sai um exploit no LibSSH, ninguém tem o exploit. Ninguém tem. Depois que sai o primeiro exploit, todo mundo já tinha, todo mundo é especialista. Embora eu tenha mostrado isso, como sendo um negócio simples, na realidade, o desafio é você conseguir fazer essa análise que eu fiz, antes da informação sair. É sempre importante a gente ter isso em mente. A gente entra agora, num exemplo mais prático, onde a gente vai ver mais código. Essa foi a que eu reportei segunda-feira agora, para a Red Hat, para ser usada aqui, porque se a gente não reporta, depois o pessoal fala que foi irresponsável falar da vulnerabilidade sem reportar. A princípio, o número da CVS vai ser essa. Mas isso pode mudar, e provavelmente isso vai gerar outras CVS também, porque afeta outros produtos da Red Hat. Basicamente é uma execução remota de código, não autenticada, em aplicações web em geral, que utilizam a biblioteca Rich Faces. A biblioteca Rich Faces, por muitos anos, ela foi o framework Rich Faces, por muitos anos, foi o framework mais utilizado para componentes JSF. Desde 2007, ela foi a mais adotada, até o surgimento do Prime Faces, que surgiu em meados de 2013, e passou a concorrer com o Rich Faces. Esse framework, ele sofreu de algumas vulnerabilidades no passado, especificamente a série 3, que é a que a gente vai comentar aqui, ele sofreu de uma vulnerabilidade de serialização de 2013, que, diga-se de passagem, ainda é muito encontrada, mesmo essa de serialização. Essa eu cheguei a utilizar em 2016, no Seios Foge, ele passou muito tempo vulnerável ainda, essa CVS de serialização, e você ainda encontra coisas. E aí, teve uma mais recente agora, deste ano, 2018, que foi o pessoal da CodeWhite que ligaram essa vulnerabilidade. não precisava ter feito, mas fizeram. E, antes do pessoal da CodeWhite publicarem um blog post falando sobre essa vulnerabilidade, e terem uma CVS atribuída, o pesquisador que encontrou essa vulnerabilidade, ele fez um Twitter falando sobre essa vulnerabilidade, que foi esse Twitter aqui, que o Manuel Abreu, que está aqui, me chamou a atenção sobre esse Twitter. e ele tweetou, olha, algumas vezes atrás, eu reportei duas vulnerabilidades no HitFace, uma para o HitFace versão 3, e uma para a série 4.x. Juntas com as outras CVS que já existem, isso resulta que todas as versões do HitFace são vulneráveis à execução remota de código. Quando o Manuel me mostrou, a princípio, eu achei que isso se tratava de um outro 0D que afetava a versão 4. E aí eu não dei muita atenção, mas depois eu percebi que ele falou também na versão 3. E a versão 3 eu sei que ela é muito utilizada, é uma das versões, pelo menos os targets que eu olho é uma das versões disparadamente mais adotadas. E aí eu decidi dar atenção a isso, virei à noite investigando, e acabei encontrando a mesma que o Marcos encontrou, e outras duas vulnerabilidades também de code injection no HitFace, que leva à execução remota de código. Duas dessas que eu encontrei foram usadas contra o PayPal, na Apple, AT&T, e uma série de outros vendors. E algumas semanas depois, o pessoal da Coach White publicaram aquele blog post falando da que eles encontraram e tiveram a CVE atribuída a eles. Essa minha, uma dessas minhas, eu notifiquei a Red Hat segunda-feira agora, que passou. A ideia era notificar um pouco antes, para eles, para depois não virem reclamar, mas só tive de notificar segunda-feira. E aí, no dia seguinte, eles já tinham atribuído uma CVE, e potencialmente vão atribuir outras mais. E quando foi na quarta-feira, eles mandaram um e-mail me pedindo um embargo para que eu não falasse, porque eu tinha falado que eu pretendia falar dessa vulnerabilidade aqui na H2HC, e eles me pediram um embargo de duas semanas para que eu não falasse da vulnerabilidade. Bom, como eu já tinha começado a fazer o slide, eu disse que tudo bem que eu não ia falar, mas... A gente só não vai soltar a POC ainda, mas a informação é praticamente a POC. Eu vou passar a informação a nível de detalhe, que praticamente é o exploit. Bom, só para contextualizar então, a gente sabe que tem uma vulnerabilidade de code injection que leva a RCE no Red Face. Quando a gente sabe que tem uma vulnerabilidade, é bem mais fácil você sentar e procurar do que quando você tem dúvida se tem. Por exemplo, eu quero encontrar uma vulnerabilidade no Tomcat, última versão, mas eu não sei se eu vou encontrar. Então, é mais difícil você se dedicar. Quando você sabe que tem a vulnerabilidade, é bem mais fácil. Você sabe que vai encontrar algo, pelo menos você espera que encontre. Então, sabendo disso, que há uma vulnerabilidade por conta daquele Twitter que o Marcos falou, eu assumi o seguinte, olha, se tem uma vulnerabilidade que leva essa acção remota de código, só pode ser duas classes de vulnerabilidade. Ou é um ataque de serialização, ou é um ataque de code injection. Então, sabendo que o Red Face, ele recebe objetos serializados, no entanto, esses objetos serializados, eles são confrontados com um white list, que é conhecido como look ahead. É uma proteção que se tem para evitar a exploração via desserialização. Então, você só pode enviar um desses seis objetos, desses seis tipos de objetos, para o Red Face, e esperar que eles sejam desserializados. Se você enviar um objeto, por exemplo, lá da Commons Collection, daquela vulnerabilidade de 2015, na Commons Collection, o Red Face sequer vai desserializar. Então, você não tem como explorar isso via desserialização. Então, eu assumi que, olha, deve ter alguma coisa nesses objetos que são aceitos pelo Red Face, que me leve a um bypass, que me faça conseguir explorar via desserialização. Se não for via desserialização, vai ser sobre code injection. Então, tendo isso em mente, a gente traça aqui um plano. Olha, então vamos fazer o seguinte. Ponto um é a gente tentar encontrar o ponto de injeção. Então, eu assumi que o ponto de injeção vai ser um objeto serializado. Desta forma, a ideia é analisar esses seis objetos serializados, tentando encontrar, num desses seis objetos serializados, um Sync Role. Ou seja, eu sei que eu posso injetar seis tipos de objetos. Então, eu vou analisar cada um desses seis tipos e ver se, dentro deles, eu tenho uma função sensível. Se eu tiver uma função sensível, eu tenho duas peças do quebra-cabeça. Ponto de injeção, função sensível. O que vai me faltar, então, é encontrar um fluxo de execução que me leve do objeto que eu injetei até a função que eu sei que é uma função sensível. Então, a gente reduz isso aí a esses três pontos. E começando do ponto um, que é a análise dos objetos, o que a gente faz para analisar os objetos? Então, a gente lista aqui os seis objetos que eu posso injetar no framework e vamos procurar por Magic Methods, que são métodos automaticamente invocados durante a terceira realização. A tal que, do ano passado, eu falei bastante sobre Magic Methods, Indirect e Magic e Indirect e Magic. A ideia é a gente procurar esses métodos nesses objetos, caso seja um ataque da serialização. Ou procurar métodos do tipo EVOL, métodos que transformam dados em código. E aí, o resultado é que a gente não encontrou nada nesses objetos. Desses seis objetos, eles são objetos muito enxudos. Nem tem Magic Methods, nem tem métodos que transformam dados em código. E aí vem uma dica importantíssima para quem procura vulnerabilidades em frameworks de aplicações web, que é o conceito de herança. Muita gente esquece disso, principalmente, quem elabora proteção contra a serialização. Então, quem usa o look ahead and serialization, muitas vezes, o look ahead and serialization é bypassado por conta do mecanismo de herança. Como assim? Bom, se eu pegar daqueles seis objetos que são permitidos, se eu olhar só para eles, eu não encontro nenhum desses métodos. Mas, se eu pegar o primeiro deles e olhar para outras classes que herdam dele, então, se uma classe herda de uma classe superior, consequentemente, ela é do mesmo tipo da superior e pode também ser injetada. Então, se a gente expande todos os objetos, a gente descompila tudo e analisa tudo, isso leva algum tempo, mas se a gente lista todos os objetos que herdam da Internet Resource, você vai ter uma lista de dezenas e dezenas e dezenas de outros possíveis objetos que podem ser injetados no readface. E aí a gente vai analisar cada um, precisa analisar cada um deles, a fim de tentar encontrarmos um daqueles magic métodos ou métodos que transformam dados em código. A gente resulta com um monte de informação que não necessariamente é ruim. Quanto mais informação, maior a chance de você encontrar uma falha. E aí, depois que analisamos tudo, nós chegamos no seguinte resultado. Existem outros, mas aqui eu destaquei dois. Nós temos dois objetos, dois tipos, na realidade, que vão se transformar em objetos em termos de execução, que possuem métodos sensíveis. Então, por exemplo, você tem esse objeto, você tem esse tipo aqui chamado user resource, que ele tem internamente a esse tipo a criação de um método expression que é invocado em seguida. Um método expression é um sync role, é uma função que tem o potencial de transformar dado em código em tempo de execução. Você tem esse outro tipo aqui também, Paint 2D resource, que esse de baixo foi, está relacionado com a CVE lá do pessoal da Code White. E aí, a gente já tem duas peças do quebra-cabeça. A gente tem um objeto que podemos injetar, serializado, na ponta de carro, que a gente vai usar o user resource, nosso exemplo, que nós sabemos que ele possui uma função sensível. O que nos falta agora é a terceira peça, como chegar a partir da injeção desse objeto a termos a função sensível sendo invocada de forma automágica. Bom, o primeiro passo é a gente fazer o seguinte, olha, vamos assumir que nós podemos executar esse fluxo de execução, alcançar esse fluxo de execução. Se podemos fazer isso nessas condições, é possível ter uma exploração ou a gente vai só perder tempo procurando esse fluxo? Bom, esse é o primeiro passo. Dentro do objeto user resource, dentro do tipo user resource, quando nós analisamos, nós vamos ver que existe um método chamado send. Esse método chamado send, ele recebe um tipo ali, do tipo resource context, lá em cima. Esse tipo resource context, ele passa por vários métodos, até que ele caia aqui no método expression e tem o método invoke sendo invocado. ou seja, se nós alcançarmos, aí nós temos essas duas condições, se nós alcançarmos esse send, esse método send, controlando a variável context, potencialmente nós podemos executar código. E aí vamos descobrir se isso é suficiente mesmo para a ingestão de código. Bom, a variável context, ela é passada para um método chamado restore data, que vai restaurar um objeto do tipo resource context. Esse tipo resource context, ele sofre um cast, para um objeto do tipo user resource, URI data. Então, nós temos necessariamente que injetarmos um objeto do tipo user resource, URI data, dentro de um resource context, que vai cair nessa linha de código, caso o método send esteja invocado. E aí, continuando a análise, logo abaixo, desse objeto user resource URI data, dentro dele tem um field, uma variável de campo, chamado createContent. Dentro desse createContent, ele é passado para um método restore, a taxa state, que retorna então um objeto do tipo stateholder. Ele é passado ali, lá na frente, e recebido aqui embaixo como object, e depois é convertido para um tipo stateholder. Stateholder é um daqueles seis tipos que são permitidos. Então, se ele é convertido para um stateholder, nós necessariamente precisamos colocar um tipo stateholder dentro desse campo aqui, do objeto user resource que nós queremos injetar. Por fim, nesse stateholder, é invocado uma função chamada restore. Essa função restore, ela retorna aqui em cima, e é recebida como um método expression. o que significa que nós temos que colocar dentro do nosso stateholder um tipo método expression. Então, nós temos URI data, user resource URI data, dentro da variável createContent, nós temos um stateholder, e dentro do stateholder, nós temos um método expression. E dentro do método expression, nós colocamos um expression language, que é uma linguagem tudo completa. e se esse método expression carrega uma expression language, logo abaixo é invocado o método invoke nesse objeto, e o método invoke leva à avaliação dessa expression language. E quando essa expression language é avaliada, nós temos então o potencial code injection, ou expression language injection. Bom, então nós sabemos que, se construirmos um objeto desse tipo, uma chain desta, deste tipo aqui, e injetarmos na aplicação, e alcançarmos o método send, nós vamos ter aí uma potencial vulnerabilidade de code injection. Isso resulta, essa chain resulta, que é o nosso payload em um objeto serializado, que é um objeto binário, como este aqui. Este aqui é um exemplo do payload. Não pode fazer o passe não, viu? Bom, aí o que é que nos falta? O que nos falta agora é o famoso pulo do gato. Como vamos sair? Como nós vamos atingir aquela variável sent? Nós já sabemos que, se tivermos um payload exatamente como esse, e alcançarmos a função send, execução de código. Agora a questão é, ok, como alcançar a função send? Bom, existem N formas de a gente tentar fazer essa análise. A abordagem que eu mais adoto é seguir uma análise estática a partir do método send, e você constrói uma árvore de invocações, como se fosse um stack. Quem são todos os métodos que invocam o método send? Você tem aqui o método send, que é onde você quer chegar, e aí você tem aqui cinco métodos que invocam o método send. Cada um desses métodos que invoca o método send são invocados por quem? E aí você constrói uma árvore de possíveis caminhos que levem ao método send. E aí na outra ponta você faz análise dinâmica, você roda a aplicação em modo debug e começa a injetar dados. E você vê todos os percursos que você consiga simular, que esses dados sigam em runtime, até você encontrar um possível caminho que as coisas se cruzem. Você ter, a partir da análise dinâmica, um caminho que cruze com o caminho que você traçou e traz para frente da análise estática. Então, quando você cruza esses dois caminhos, você vai ter, a partir da execução do software, você vai ter um input que leve lá ao método send. Essa é a abordagem que eu prefiro usar. Isso aqui também nos leva a muita informação. Quando você roda, por exemplo, você injeta um dado dinamicamente e manda a aplicação cuspir todo o stack trace, muitas vezes você tem dezenas de páginas de stack trace, passando por centenas e centenas de métodos do próprio servidor de aplicação. E aí vale o grepe. Quem tem grepe tem tudo. Bom, e aí a gente seguindo aqui, vamos resumir então essa abordagem. Quando nós fazemos a análise estática, uma coisa que nós percebemos das várias informações importantes, uma que é muito relevante para a exploração, é que existe um método que nos revela que há um padrão na URL que a partir deste padrão da URL nós podemos trigar, acionar qualquer objeto em server-side. E o padrão é construído por esse método aqui, getUserResource, que no primeiro elemento ele coloca o nome da classe, em seguida ele coloca esse ou barra c, barra n, ou barra s, barra n, caso esse objeto seja um objeto quecheável ou não, seja um objeto de exceção ou não. Isso aqui você não precisa saber porque você vai testar todas as possibilidades. Então, não precisa nem você perder tempo tentando descobrir se o objeto é quecheável, se é um objeto de exceção. São poucas possibilidades, você testa todas elas. em seguida vem o hashcode do mimetype do recurso, por exemplo, image.png, image.jpg, aí você tem que concatenar o hashcode dessa string na URL, então fica uma URL meio esquisita. E, por fim, você tem aí o teu payload codificado. E essa informação você descobre tanto por análise estática, nesse método aqui, getUresourceDataForKey, que ele extrai um objeto serializado lá da URL, descerializa, e aqui é um ponto importante. Se isso fosse um ataque de serialização, a análise acabaria aqui. Porque se eu consigo injetar um objeto e o objeto alcança um método que descerializa esse objeto que eu injetei, a gente tem execução remota de código via descerialization. O problema é que, nesse caso, o framework RichFace ele já tem uma proteção contra ataques de serialização, que é o lookahat, que nos restringe só a alguns tipos de objetos. E desses objetos que nós podemos injetar, todos eles são seguros contra ataques de serialização. Então, eu não consigo fazer mais ataques de serialização a princípio, até que se prova o contrário, nesse framework. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, nós não vamos ter exploração. O objeto vai ser descerializado seguramente. E aí, para concluir aqui na nossa URL, a gente vai ter aqui o user resource, que é o tipo que a gente descobriu que é um tipo inseguro. E, no final, a gente tem... Nesse finalzinho aí, nós colocamos o nosso payload, que é aquele payload que contém aquela chain lá, daquela figurinha. Bom, agora, o que nós precisamos fazer é testar... A gente descobriu que nós podemos trigar qualquer objeto e que nós... Uma das coisas que nós podemos fazer é fazer a execução, injetar dados e observarmos se os dados vão, de fato, alcançar aquele método send que é o método que nós queremos alcançar. Bom, a análise dinâmica, neste caso, basicamente você vai fazer isso via qualquer IDE, rodar em modo debug. E a ideia aqui é a gente fazer o tracking dos nossos dados. Nós vamos injetar o dado contaminado e observar todos os outros dados que o nosso dado contaminado vai entrar em contato com eles. Então, todos os dados que o nosso dado entrar em contato vão se tornar também dados contaminados. E aí, por fim, a ideia é observarmos se esses dados vão alcançar uma função sensível, que é a nossa função send. Bom, quando a gente injeta um conteúdo via um URL, ele vai ser recebido pelo servidor de aplicação, na variável request. Essa variável request é passada para o método seps-resource, que recebe isso e chama aqui esse outro método getFacesResourceKey. todos esses pontos vermelhos são dados que foram sendo contaminados com o nosso dado original. Por fim, esse método seps-resource, que passa ali a nossa resourceKey, invoca esse método aqui, esse outro seps-resource, que, por sua vez, invoca outro getResourceForKey, que retorna aqui para uma variável resource, criamos um tipo user-resource, que é justamente o tipo que nós precisamos trigar. Então, validou que, se nós injetarmos o payload corretamente, nós vamos trigar lá o nosso tipo user-resource, que vai ser armazenado nessa variável resource aqui. Mais para frente, quando o negócio retornar, aquele caso da descerialização, você vai ver que vai ser criada uma variável resourceDataForKey, é passado o resourceKey. Esse resourceKey é um dado que segue na URL, ou seja, é um dado que nós temos completo controle. Isso vai cair nesse método getResourceDataForKey, onde o dado que nós injetamos na URL é descerializado. E aí, repito, é uma descerialização segura nesse caso, nós não podemos mais explorar via descerialização. Isso vai resultar lá na nossa chain sendo descerializada. E o fato é que, quando a nossa chain retornar, você vai ter a criação ali de um objeto resourceContext, e dentro desse resourceContext, adivinha o que é colocado? É colocado justamente os dados que nós injetamos. Então, todo aquele payload que nós construímos, injetamos via URL, ele é descerializado, é criado um objeto do tipo resourceContext, e isso tudo é posto dentro desse objeto resourceContext, que é o tipo que é esperado receber lá naquele método send. Aí, mais adiante, você tem aqui um objeto, getLifeSQL, invocando o método send, que passa o resourceContext, que contém a nossa chain de objetos maliciosos, e a outra variável resource, que é uma instância do userResource, que contém a syncRoll, contém a função sensível. Então, nessas duas variáveis, nós temos na ponta de cá, payload, e na ponta de lá, syncRoll. As coisas estão começando a se aproximar. E aí, esse método send, ele chama outro método sendResource, que mais uma vez passa essas duas variáveis, nosso payload e a função sensível, e dentro desse método, nós temos, finalmente, que a função sensível, resource, que é um objeto do tipo userResource, tem o método send invocado, e é passado o quê? O nosso payload. Esse aqui é o ponto final. Nesse ponto aqui, nós já temos syncRoll recebendo dados contaminados, função sensível recebendo dados contaminados. Quando nós temos, que é basicamente isso aqui embaixo, userResource.send, recebendo a nossa chain passada via URL, seguramente desserializada, isso foi assumido que era uma chain de objetos seguros, mas que resulta, então, na execução de código. Para ficar mais claro, a gente tem uma demozinha aqui em vídeo. Bom, eu basicamente executei duas aplicações que utilizam o RichFace, uma eu executei em um Tomcat 8, acho que uma das últimas versões, Tomcat 8, e outra eu executei em um J-Boys EAP. E aí, tem três exemplos de payload. O primeiro payload, ele vai executar a calculadora server-side. Como eu estou executando o servidor na minha própria máquina, a calculadora vai abrir na minha máquina. É uma execução de comando server-side. Primeiro caso aí, é contra o Tomcat 8. Bom, basicamente, essa string aqui, que é um base64, ela contém aquela nossa chain de objetos. Então, aí está a aplicação rodando. E aí, se você fizer um HTTP GET no endereço específico que trigga userResource e passa o objeto, você tem aí execução de código seguramente no servidor. E aí, a gente tem um segundo exemplo, que é reverse shell. A gente vai testar um reverse shell, vou conectar no servidor externo, que vai receber a conexão reversa do servidor explorado. Então, a gente conecta aí no... Está dando para ver aí atrás? Bom, entrei em TMP e listei a porta 80, tá? E aí, se nós fizermos um HTTP GET lá no endereço, ele vai executar esse comando aí, que nos deu aqui uma shell reversa no servidor. Esse aí no Tomcat 8.51. Bom, como nós estamos explorando um Expression Language, acho que a gente vai fazer mais uma vez, só para validar. Como nós estamos explorando uma Expression Language, no framework reach face, que roda entre a tua aplicação e o servidor de aplicação, isso vai funcionar independente do servidor de aplicação. Você pode estar rodando no JET, no Tomcat, no JBOYS, qualquer servidor de aplicação vai poder ser explorado se a sua aplicação utilizar a biblioteca reach face. A gente vai ter mais um exemplo usando o JBOYS EAP. E aí, tem um JBOYS EAP, ainda vou levantar aqui embaixo o JBOYS EAP. Vou dar um stop no Tomcat. E executar um JBOYS Enterprise. E aí, no mesmo caso, o payload vai mudar pouca coisa, mas o ponto de injeção é exatamente o mesmo. Deixa ele levantar ali o servidor. A gente abre aí a aplicação. É um JBOYS, né? Então, a gente vai carregar a aplicação que roda em cima do JBOYS. Bom, rodou a aplicação, então vamos explorar a aplicação. Mais uma vez, só listar a porta 80 do NETCAT e fazer um HTTP GET lá para a aplicação. Fazendo HTTP GET, já a gente recebe aqui a shell reversa depois EAP. Bom, basicamente é isso. Essa, provavelmente vai sair uma outra CVE especificamente afetando o JBOYS, porque o que acontece? Ele afeta aplicações que usam o Rich Face, independente do servidor de aplicação. Mas tem servidor de aplicação, como o próprio JBOYS, que usam o Rich Face para propostas do servidor de aplicação, independente da aplicação que roda lá em cima. Então, você explora também o próprio JBOYS, mesmo que a sua aplicação não use o Rich Face, o JBOYS usa o Rich Face por baixo. Então, você também explora o JBOYS, independente da aplicação que roda, ou qualquer aplicação rodando o Rich Face. Bom, e aí a gente fecha aí, esse exemplo, embora assim, para quem teve um primeiro contato com essa vulnerabilidade, a gente mostrou muito código e pode parecer um pouco confuso. Essas técnicas, exatamente as mesmas técnicas, você vai usar para encontrar essas vulnerabilidades no Node.js, no .NET Framework, no Django, exatamente o mesmo processo. O que vai mudar é a sintaxe e gramática da linguagem. Mais nada, você só vai ter uma sintaxe diferente e uma gramática diferente. Mas isso vale para qualquer um desses frameworks de qualquer linguagem. Não vai mudar absolutamente nada nesse cenário aqui de Code Injection. O exemplo em Java, que era o melhor exemplo que eu tinha para trazer, mas... Tinha um outro de Node.js, mas os slides já estavam um pouco grandes e não deu para trazer. Bom, sobre mitigação. Mitigação, a ideia era falar um pouco mais de mitigação, mas acabei resumindo. Bom, sanitização de dados vindo de fontes inseguras, correto? Isso é o que a gente costuma ouvir, todo mundo fala, olha, sanitiza o teu dado, sanitiza o teu dado, sanitiza o teu dado. Mas veja, nesse caso que a gente apresentou, nós não estamos explorando a aplicação do usuário. A aplicação do usuário, ela pode fazer a sanitização correta dos dados. O problema é que nós exploramos um framework que é usado pela aplicação caixa preta. E o framework, ele faz sanitização. Você viu que tem um look-ahead de serialization, que impede exploração via a serialização. É um white list estrita, mas ainda assim a gente consegue, a gente tem meios de bypassar essa lista. E isso, essa briga de gato errado, vai permanecer por muitos anos. A prova disso é que, como é que resolveram as vulnerabilidades na época das explorações de corrupção de memória? Eles entenderam que, ok, sanitização é bom, é bom fazer sanitização, é necessário fazer sanitização, mas não é suficiente. Não é suficiente você deixar sempre nas mãos dos desenvolvedores fazer a sanitização, porque não é simples fazer sanitização. É simples falar. Chegar, olha, faz a sanitização. É simples. Mas você pode ter bibliotecas de sanitização. O cara usa uma biblioteca da UASP para fazer sanitização. E aí que você tem vulnerabilidade na própria biblioteca de sanitização. Porque não é simples fazer isso. Porque a propagação da contaminação é um tema complexo por si só. Se o usuário injeta um dado, esse dado vai entrando em contato com outros dados, ainda no nível do senador de aplicação. Foi recebido no JET, no Tomcat, ele entra em contato com N dados e vai contaminando uma série de dados ao longo do ciclo de vida dessa requisição, até que venha o retorno. Então, você tem N pontos que precisaria sanitizar. Tem até um estudo de 2012 que foi provado com parte da teoria de linguagens formais que toda aplicação que recebe dados inseguros e escreve isso em uma saída é vulnerável de code injection attack. É uma frase forte, você dizer toda ela, mas o pessoal acabou provando isso com base no teorema de linguagens formais. Escape não é simples. Não é simples você fazer escape. Você tem um escape para HTML que quebra JavaScript e vice-versa. Você precisa ter em mente que você tem que escapar a codificação de URL. O escape do JSON é diferente do escape de XML, que não funciona para a injeção de objetos binários. Aqui a gente fez uma exploração injetando um objeto binário, serializado, e dentro do objeto binário, codificado, serializado, tinha um payload lá dentro. Então, quando que o desenvolvedor vai pensar? Poxa, deixa eu pensar aqui, o cara pode fazer o seguinte. Tudo bem, eu estou checando todas as strings, mas vai que o cara cria um objeto, uma chain de objetos, no último deles ele coloca uma expression language, serializa tudo isso, codifica, compacta, codifica e injeta. Então, eu vou fazer uma sanitização aqui mais aprofundada. Não é comum que se faça isso. Até porque, geralmente, quem escreve os filtros não costuma pensar como quem quebra o filtro. É muito mais fácil você quebrar o filtro, bypassar um filtro, do que você escrever um filtro que dê garantia de que ele vai filtrar tudo. Até porque é impossível fazer isso, isso aqui é um problema de parada. É comprovadamente impossível você decidir que uma aplicação não vai ser explorada via code injection, tratando isso em runtime. Porque o atacante muitas vezes tem uma linguagem toda e completa em suas mãos. Ok, e sobre proteções a nível de compilação e a nível de hardware? Bom, nós podemos remover essa responsabilidade das mãos dos desenvolvedores e passá-la para as mãos do pessoal de arquitetura e de compiladores. E, de fato, é o que foi feito no passado, por exemplo, nos ataques stack smashing. Então, assim, na década de 90, o pessoal explorava muito bobo overflow, stack smashing, por exemplo, injetava um shellcode, sobrescrevia a stack, retornava para o seu shellcode e tinha código injetado. E aí, o pessoal pensava, olha, não dá para confiar sempre no desenvolvedor. Vamos bolar uma defesa a nível da arquitetura. E aí surgiu nxbit, stackguard, uma série de proteções a nível de compilação. E a nível de arquitetura para evitar que dado injetado possa ser interpretado como código. Então, se você evita que dado, seja dado de fonte segura, seja interpretado como código, você tem garantia contra code injection attacks. Tudo bem que você continua vulnerável contra deseratization, que é code reuse attack, que é uma outra classe, mas code injection você resolve. Enquanto isso aqui não for feito, nós não vamos ter a solução de code injection attacks, infelizmente. E ainda tem mais um elemento, essa é uma frase de Medé, em 2012, na Hitbit, que ele fala, olha, de 2012 essa frase, mas hoje parece que continua ainda mais atual do que na época. Encontrar bugs, eles geralmente trazem muito mais dinheiro do que resolver classes de problemas. Então, você tem aí startups que estão tentando resolver essa classe de problemas usando essa abordagem a nível de compilação. Você tem muita empresa que tem JVM, que tem proteções a nível de compilação para code injection attacks. O problema é que essas empresas, muitas vezes, elas não ganham tanto quanto as empresas de exploração, como um hacking team da vida. Então, assim, é muito mais fácil você faturar com a exploração do que com a defesa, isso em geral. Claro que vão ter casos específicos que o contrário é válido, mas, em geral, você ganha mais explorando do que defendendo. Bom, até lá, até que surjam essas proteções já a nível de arquitetura e de compilação, como fizeram na década de 90, o que nós podemos fazer é não esquecer de olharmos para os frameworks, para as bibliotecas e para as plataformas, não apenas para o código customizado. Esquecer essa história de análise de código só no código customizado. O cliente passa lá, analisa meu código. O código dele pode estar ok, você tem aqui, tem 100 mil linhas de código do cliente, mas você tem 2 milhões de linhas de código dos frameworks. Então, assim, a gente tem que ter sempre isso em mente. Fazer o hardware apropriado do sistema operacional das outras camadas, GR Security, enfim, atualização de bibliotecas. E, para concluir, nunca esquecer dos eventos de cis e negro. Às vezes, a gente acha que, antes da primeira vulnerabilidade de execução remota de código no Struts, o pessoal dizia, olha, linguagem moderna, Java, garbage collector, não tem como executar código. Você pode encontrar XSS e tal, mas a execução de código não, porque é uma linguagem segura, type safe, garbage collector. É o que diziam, né? Aí, veio a primeira vulnerabilidade. Depois que surge a primeira vulnerabilidade, é um cisne negro, né? Todo mundo explica, não, mas já era esperado. Então, assim, a gente sempre tem que ter em mente que as vulnerabilidades estão aí, são muito comuns e não adianta a gente pensar com base no nosso pequeno conhecimento que elas não vão ser exploradas, porque o nosso conhecimento é infinitamente maior do que aquilo que nós desconhecemos. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Bom, basicamente era isso. Eu agradeço a atenção de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.